3, 2, 1... Nossa, tá vagando pra lâmpada, peraí, 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 peraí... Aqui é a luzinha. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Esquadrão antibombas em a Foz do Iguaçu. Detonaram uma granada que estava... Esquadrão antibombas em a Foz do Iguaçu. Detonaram uma granada que estava... Dentro de... Vai pra casa! De novo. Esquadrão... 3, 2, 1... Esquadrão antibombas em a Foz do Iguaçu. Detonaram uma granada que estava dentro de um caixa eletrônico. Imposto de gasolina na República Argentina. Tá. De novo. Esquadrão antibombas em a Foz do Iguaçu. Detonaram uma granada que estava dentro de um caixa eletrônico. De novo. Ai... Para um pouco pra não ficar muito. 3, 2, 1... Esquadrão... Não, é aqui que eu tenho que dar. 3, 2... Tá fazendo o que aí? Vai pra casa! Esquadrão antibombas em a Foz do Iguaçu. Detonaram uma granada que estava dentro de um caixa eletrônico. Em um posto de gasolina. Na República Argentina. Eu esqueço da parte do posto de gasolina. Vai de novo. 3, 2, 1... Esquadrão antibombas em a Foz do Iguaçu. Detonaram uma granada que estava dentro de um posto de gasolina. 6... Eu... Tá, errei. Esquadrão antibombas em a Foz do Iguaçu. Detonaram uma granada que estava dentro de um posto de gasolina. 6... Eu... Tá, errei. Vixe, manhã! Vixe, manhã! 3, 2, 1... Quando a manifestação... 3, 2, 1...